Rocha, cabine dupla, Rocha Bonitinha, 3, 2, 1, vamos lá, alonso, alonso Alô gatinhas, alô rapaziada, vai com essa jo, segura a pancada Aqui no palco, deixa com nós, eu sinto o nosso som e ouço a minha voz Aí embaixo galera é com você, e volta pra mulher, e volta pra mulher, e volta pra mulher E volta pra mulher, e volta pra mulher, e volta pra mulher, e volta pra mulher E volta pra mulher, e volta pra mulher, e volta pra mulher Se a cabine dupla ao vivo, vem dançar comigo, vem Bota pra ver Alô, especial pra todos Pra José de Freitas, aquele abraço do porroca bem dupla Alô, gatinhas, alô, rapaziada Vai começar o show, segura a bancada Aqui no palco, deixa com nós Eu sinto o nosso som e ouço a minha voz Aí embaixo, galera, é com você E bota pra morrer, e bota pra morrer E bota pra morrer, 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 bota pra morrer E bota pra morrer Diga, 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 diga Diga, 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 diga Oh, Simão! Neste sábado tem forró cabine dupla Lá no Pozão da Anatoli No Clube de Soldados Clube Tenente Sargentos Você não vai ficar fora, né? Vira-se comigo, velho Simão! Aê, Laércio!